E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero mostrar pra vocês uma evolução que tá rolando na minha vida, que no caso é relacionado à nova casa que eu comprei pros meus pais. Cês tão ligado que eu comprei, né, uma casa muito top, onde vai ser a nova casa do meu pai, da minha mãe e minha, em que eu vou ter meu quartinho, vou dividir um tempo da minha vida junto com a minha família, é uma coisa que nos últimos tempos eu não tenho feito muito. Eu tenho contato com meu pai e com a minha mãe, todos os dias a gente conversa pelo WhatsApp, meu pai e minha mãe vêm aqui, eu vou na casa dela, porém é bem diferente de ter um quarto assim na mesma casa, de meio que morar junto, né, é um negócio assim meio louco. Essa vida de YouTube é um negócio meio bizarro, que acaba abalando a gente, porque essa casa de gravação aqui é a minha vida, né. Cês sabem que essa aqui, se eu não me engano, é a terceira casa de gravação aqui do canal, depois que a gente se mudou da casa dos meus pais e veio pra uma casa de gravação, tudo mudou, o canal cresceu muito, o canal tipo voou. E eu não quero que isso acabe, inclusive eu já aviso pra vocês que vai continuar tendo casa de gravação, mesmo depois que essa casa ficar pronta. E hoje eu quero mostrar pra vocês como evoluiu a obra, tipo, bastante coisa aconteceu lá, umas coisas assim bem legais, eu quero mostrar pra vocês. Tem piso novo, tem pintura nova, tem estrutura da parede nova, tá bem legal a casa, e eu quero levar vocês junto comigo pra dar aquela espiadinha, né, pra dar aquela olhada assim. Já vou pedindo uma ajudinha aí, deixando o like, né, eu sempre peço uma ajudinha pra vocês, então carimba o dedo no like aí, ó, que ajuda muito o canal. E manda o canal aí pra todos os seus amigos, estamos aí chegando em 13 milhões e 400 mil inscritos, falta muito pouco pros 400 mil inscritos. Então, gente, vamos fechar com chave de ouro aí, logo, logo, 13 milhões e 500, logo, logo, 14 milhões de inscritos aqui no canal. Agora, mano, vou levar vocês junto comigo, pra vocês verem como que tá ficando essa casa. A casa tá ficando bem top, eu já gastei uma grana assim, legal, já foi uma grana legal, afinal, reforma é um negócio assim, bem caro. Porém, é um negócio pra vida toda, é um negócio assim, muito bom, um negócio que eu vou levar de coração junto comigo pra sempre. Então, vale a pena cada centavo que eu tô gastando. Vamos lá, vocês vão entender melhor, junto comigo, como que tá indo essa obra, como que tá ficando. Eu falei pra vocês que eu ia trazer atualizações direto sobre a obra, sobre como que tá indo. Então, vamos lá comigo, que eu sei que tem uma galerinha aí, curiosa, pra saber como que tá ficando a nova casa 021, que, mano, vai ficar top demais. Vamos pegar aqui a caminheta, né, a caminheta tá um pouco suja, mano. Ó, ó, pneu, o jeito que tá, véi, cê é louco, mano, parece caminheta dos Rally dos Sertões, né? Não que eu não tenha feito um Rally dos Sertões com ela, mas, né, o importante é que tá tudo ok. Logo, logo também a bichinha aqui, ó, vai embora, tô tentando vender ela, vou ficar um pouco triste, porque a Maroxona aqui é bem top, né, mano? Mas ela vai embora por um bem melhor, por coisa melhor. Olha aí, cachorro, cê já mijou aí também, né, que tem sua marca aí. Esse aqui é meu little, little dog, olha lá, louco de tudo, ó. Olha, ele veio aqui, eu já travei ele aqui, ó, ele fica pistola. Olha lá, ele fica pistola, ó. Ai, meu Deus, Jack, cê anda muito ausente, cara, dos vídeos, cê tem que participar mais, a galera pergunta de você, cara, né? Louco da cabeça, juniors. Bom, sem mais delongas, partiu, pra cês verem como que tá ficando a casa nova. Cês vão curtir, mano, aconteceu umas coisas lá bem da hora, bora lá. Bom, cheguei aqui, e ó, aqui já deu uma mudada, que colocou aqui esse mármore, tá ligado? Né, não tinha, né, não tinha ele, foi colocado aqui, de fora a fora aqui nesse canto. Esse piso aqui já tava da última vez. Aqui dentro nessa sala ainda não foi mexido, porque eu preciso escolher, gente, essas duas cores aqui, mano, qual que cês acham que fica mais legal aqui pra dentro da casa? Se é a cor Dubai ou se é a cor Renda Marfim, que no caso é essa daqui, ó, Renda Marfim. O que cês acham, mano? Dubai ou Renda Marfim? Acho que Dubai tá o nome mais brabo, né? Falando é Dubai, né? Fala logo é Dubai, falo o quê? Dubai, parceiro, o negócio aí deve ser ostentação, porque o nome da tinta é Dubai. Aqui, galera, ó, foi pintado, tá ligado? Já deu pra ver que foi pintado, né? Cês vê que não tem mais aquelas marcas na parede, ó, ele pintou essa parte aqui, ó, que bonito, mano, essa cor, véi. Olha que bonito, mano, tá até lá em cima pintado, tudo pintadinho. Falta pintar esse pilar aqui, não sei ainda como que vai ser feito. A escada, eu tinha mostrado pra vocês, né, que ela tava quase pronta, e pelo que eu tô vendo, a única coisa que tá faltando na escada é esse degrauzinho aqui. Eu acredito que ele demora um pouco pra fazer esse último degrau, porque é tipo um macete que o cara que coloca esses pisos aqui tem, tá ligado? É um esqueminha dele lá, coisa dele deve ser pra ficar melhor, com certeza. Eu sei que, ó, colocou as pedrinhas aqui, tá ligado? Colocou aqui, ó, esse rodapé, chama rodapé. Colocou aqui também, falta colocar aqui desse lado, né? Vai colocar desse lado, acho que deve tá terminando já. Ó, colocou aqui, né? Olha que legal que ficou, mano. A escada ficou show, hein? Ficou zica essa escada, hein, mano? Ficou bonito, hein, galera? Sério mesmo? Ficou bem legal. Aqui, ó, tá sendo preparado pra pintar, né? Cês lembra da última vez, isso aqui tava cheio de reboco? Não tava assim, isso aqui tá, tá essa cor assim, porque tá sendo preparado pra pintar, porque aqui vai pintar tudo e vai refazer aqui o forro também, mano. Vai refazer esse forro. Aqui, galera, vai ser o futuro estúdio do canal. Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês dão uma olhadinha, tá ligado? Só uma fotinha. E aqui, mano, eu tô decidindo ainda como que vai ser se eu faço um escritório aqui ou se de repente a gente faz outra coisa. Minha mãe falou que o sonho dela era ter um spa de beleza dentro de casa. Eu tô pensando seriamente em fazer ali, tá ligado? Não sei, mano, o que que cês acham, gente? Eu acho que é uma boa, né? O sonho da minha mãe, então, pensando aí seriamente em fazer esse spa aí pra ela, né? Não sei como que funciona fazer um spa, mas é um negócio top. Aqui, ó, tem uns pisos aqui, ó, que foi colocado, ó, nesse corredor. Esse aqui é um piso antiderrapante, galera, tá ligado? É um piso bem áspero, mano. Tipo, eu pedi pra colocar esse tipo de piso pra poder descer com as motos nessa escada aqui até mesmo num dia de chuva. Porque num dia de chuva pode ser que, sei lá, esteja chovendo muito, fique um pouco liso e acabe, tipo, escorregando e caindo com a moto ali. Não vai dar muito certo, não é mesmo? E nesse fundinho aqui, ó, a parte já tá pintada, tá ligado? Alguma parte já tá pintada. Ele tá refazendo aqui esses cantos aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir entender certinho, mas, ó, esses cantinhos aqui, ó, tão sendo refeitos, ó, porque tava pingando água. Mas já foi resolvido também, mano. Ô, reforma, velho, é um negócio louco, mano. Eu não achava que seria, tipo, tão loucura, assim, reformar uma casa. Inclusive, eu até perguntei pro rapaz, né, que tava aqui, trabalhando aqui. Falei, o que você acha que demora mais? Se é construir uma casa do zero ou reformar? Ele me disse que reformar. E pela teoria que ele falou, eu acreditei. Porque ele falou, Mike, quando você vai reformar, você tem que destruir o que tá pronto e fazer de novo. Agora, construí do zero, tu constrói só uma vez. Faz muito sentido isso aí que ele falou, mano. Faz sentido pra caramba, tá ligado? Ó, vamos subir aqui as escadas aqui, que vai pros quartos. Quero mostrar aqui o quarto, ó. Já tem porta no meu futuro quarto, tome, ó. Porta de correr, ó. Ai, ai, meu Deus. Assim eu fico emocionado. Olha que da hora, galera. Portinha aqui, né? Ó, portinha aqui que vai ser pintada, tá ligado? Tem aqui um futuro painel de TV, né, que foi colocado também. Ele ainda vai ser pintado, tá pintado. Meu banheiro agora, ele tem uma porta já, né? Ó, foi colocado aquelas espumas expansivas aqui, tá ligado? Que é pra, tipo, sentar a porta. Depois vai, tipo, uma capa aqui em que perde esse vão aqui, tá? Não vai ficar daquele jeito ali, a porta. Não vai ficar daquele jeito. Banheirinho, ó. Tá sendo encaminhado aqui, né? Aqui vai ser onde vai tomar um banho aqui, daqui onde dá aquela cagada. Logo, logo vai colocar a pia aqui. E tá tudo indo muito bem, mano. Tá indo muito top. Confesso pra vocês que eu tô de cara aqui. O processo tá começando a ficar adiantado. Deixa eu abrir aqui pra ter uma luz, ó. A vestinha do quarto de visita. Nossa, da hora, hein, mano? Você é louco, hein? A piscina tá parecendo um lago Ness. Choveu pra caramba. A piscina tá transbordando lá no canto. O muro aqui tá daquele jeito, né, mano? Cai, não cai? Será que cai? Olha lá. Ó o muro, o jeito que tá tombando o muro do vizinho. Tá feia a coisa aqui, hein, vizinho? Dá um jeito aí, pô. Se tiver assistindo esse vídeo aí, ajuda nós, né? Antes que caia ali o negócio, mano. Porque, né, tá caindo do lado dele. Tá caindo o meu, mano. É triste. Se fosse o meu, já arrumava. O quartinho aqui do quarto de visita também foi colocado. Falta colocar a capa. Ó a espuma que eu falei ali do outro quarto, ó. Bem da hora, né? Espuminha aqui, tá ligado? Banheirinho. Mas daquele jeito, tá encaminhadão também. Falta colocar aqui pia, os negócios, luz. Mano, tá ficando bem da hora, velho, a casa. Tá ficando muito top. Deixa eu fechar aqui. Caso chover, né, mano? Pra não molhar tudo. E acho que outra parte que eu não mostrei pra vocês ainda é aqui, ó. Na cozinha, tá ligado? Na cozinha foram feitas algumas coisas aqui também. Por exemplo, aqui. Essa parte foi toda pintada, né? Foi toda pintada. Ainda vai pintar ali a parte de cima. Por causa dessa chuva, deu um atrasado. Já era pra ter terminado a pintura. Só que eles não conseguem pintar com chuva, tá? Aqui na porta aqui da garagem, por exemplo, ó. Maçanetinha nova. Não tinha essa maçaneta. Pintou os armários. Colocou aqui o cantinho da pedra aqui que não tinha. Aqui também não tinha o cantinho da pedra, ó. Foi colocado. Olha que da hora, mano. Bem top, né, mano? Comecei a lavanderia, né? Lavar as roupas. E aí, ó. A casa tá indo, mano. Tá indo legal, tá ligado? Tá ficando um negócio bem agradável. Tá ficando um negócio bem gostosinho assim. Com certeza, essa casa aqui vai ser uma casa muito boa de se morar. Uma casa muito confortável, muito gostosa. Vai ser o meu lar e o lar da minha família. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas transformações aqui que eu falei que andou rolando aqui na casa. Vou estar de olho aí em todos os comentários. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, meio dia, 6 horas da tarde e logo logo o terceiro vídeo do dia que talvez já pode ter até começado. Então fica ligado. Bom, vai indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.